Música Quero deixar aqui registrado o meu Feliz Natal para todo estrutural, para todos daqui particularmente do Santa Luzia Dizer que eu desejo esse Natal, um Natal muito especial Que você possa ter ali uma refeição gostosinha na sua mesa Que você possa ter muita música, muita alegria Mas principalmente você tenha a oportunidade de abraçar, de dizer que ama uma pessoa querida, da sua família, um vizinho Poder fazer as reconciliações com as pessoas com as quais você tem abrigado Ou seja, preparar esse mundo para um mundo de mais amor e mais carinho E esperando esse ano novo que está por vir, esse ano de 2014, que traga muitas notícias boas Particularmente aqui para a estrutural, que nós possamos ter a regularização definitiva em todas as suas instâncias E aqui no Santa Luzia, que todos possam ser assentados definitivamente E que recebam a infraestrutura mínima, a que sai dessa lama, que agora está em relação às chuvas Ou poeira quando a chuva se acaba Mas nós queremos que vocês possam ainda, nesse iniciozinho de 2014, receber a energia elétrica, receber a água E aí nesse caminhar, fazer todas as transformações que a vida de vocês pedem e que vocês têm direito Feliz Natal, um ótimo ano novo e vai mudar A mudança está chegando, vamos juntos!